Essa é a hora que a gente gosta, cara. A gente nasceu pra ser campeão mesmo, cara. Quem tá aqui nasceu pra isso, cara. Pra ser campeão, pra ser um vencedor, pra passar por seus obstáculos, cara. Entendeu? Pra respeitar o nosso inimigo, que a gente respeita o inimigo mesmo, mas a gente é foda, cara. Quando a gente tiver essa camisa aqui, a gente é no Maracanã, a gente é foda, cara. O título é nosso, cara. A gente vai lutar, a gente vai se dedicar, a gente vai se empenhar, vai ser foda, vai ser difícil, vai ter um momento de jogo que vai parecer que não vai dar, mas a gente vai conseguir, cara. Nós estamos há seis meses trabalhando juntos. Há seis meses que nós começamos aqui, buscando galgar uma classificação. Sair do buraco, tirar esse clube do buraco, tiramos. Era pra botar entre os 10, botamos. Era pra ir pra Libertadores, fomos. E hoje nós estamos falando de título, nós estamos falando de campeonato. Porque o jogador só marca no clube com campeonato. E cada um que está aqui, nós saímos com a amargura de onde a gente estava. E pra hoje a gente está aqui nesse momento. Todos nós, somos todos, a maioria que nós estamos aqui. Não tem conversa afiada, não tem disse-me-disse, não tem risinho, não tem dança do grão. Tem uma vitória pra nós vencejamos juntos. Isso aqui é Flamengo pra ser campeão. E vamos ser campeões mais uma vez. Vamos lá!